Alô! Opa, tudo bom? Tudo bom, quem tá falando? Quem, Geisha? Hã? Opa Geisha, tudo bom? Sim, sim, tudo bem. Gostaria de falar com quem? Geisha, a gente tá tido na medida e a gente tá ligando pra algumas pessoas pra saber porque que hoje em dia a população engorda tanto, né? Comendo comidas saudáveis em fast food, hambúrguer, cheeseburger, coxinha light sem glúten, só coisa que não engorda e as pessoas continuam ganhando peso. Por quê? Depende da pessoa, né? Hã? Depende da pessoa que vê pessoas que comem pãozinho e é gordo? Geisha, mas na sua opinião o que você acha que engorda mais? Ah, eu sei que pão engorda. Hã? Hã? Se comer muito, se comer carne, se comer feijão, se comer pão, se comer essas coisas engorda, tudo engorda. E o que é que não engorda? É fruta. Fruta, o que mais? Verdura. Hã? Hã? E como é que é a sua alimentação? Ah, meu feijão é pouco, minha farinha é pouca, minha carne é pouca, meu alimento é balançado. Balançado? Se eu tenho que se alimentar algumas coisas, comer tudo de um pouco. Outra coisa, uma dica, dona Geisha, que a senhora daria, o que que a pessoa deveria comer, pra ficar assim com o corpo esbelte? É, assim, comer um pouquinho, só um pouquinho de arroz, pra fazer as coisas assim, um pouco, caralho, um dia um arroz, um dia um macarrão, um dia frango, um dia carne, um dia peixe. Ah, mas eu nunca vi uma explicação tão boa como a da senhora. Olha, na verdade eu lhe dei assim, pra pegar esses dados, mas o que eu queria saber mesmo é porque a senhora é conhecida como Espantalho. Oh, Espantalho, como é que você tem que passar os outros pra chamar os outros de Espantalho, rapaz? Alô? Opa, quem tá falando? É o João. Quem? Tu tem a voz tão parecida com o Geisha, Espantalho. Não acho que tá abusando demais, não? Tu acha, Espantalho? Ô, ô. Tá gaguejando, é Espantalho. Cara, calma, vai. Seu cabelo é igualzinho de Espantalho. Oxe, vai cagar pra ter saúde. Espantalho? Você não tem o que fazer não, seu vagabundo, vai trabalhar, deixa tua roupa pra lavar, seu vagabundo. Você respeita, seu sem vergonha. Ih, mas quanto é um esquema, eu não fui porque eu tava achando dinheiro do ônibus. Vai tomar sabe aonde? Hã? Sabe onde é que você vai tomar? Aonde, diga? Você sabe onde é que você vai tomar? Só não, diga. Só não pode ser com Espantalho. Pera aí que eu vou pegar seu número nesse cantinho aqui e vou passar ali pra delegacia. Pera aí. Eu não levo Espantalho, senão espanta o soldado. Pera lá, que eu vou passar nesse cantinho seu número pra delegacia. Pera aí que eu vou dizer onde... Vou passar seu número agora pra sargento, sargento da varinha. Dois minutinhos. Espantalho! Tu vai levar ou vai deixar em casa. E aí... E a... Tu não enfiou no teu... Era a tua... Enfia no teu... Enfia na tua boca, filha de uma... E aí... E aí... E aí...